Eita, assim você inicia mais um EP, hein? Vamos, eu e o Ronanzinho tamo aqui na praia, olha aqui o rolê. Primeiro piquinho aqui, solinho, solinho, né? Pra aquecer. Chama? É P Novo, Nordeste Skate, Conexão Fortaleza. Caralho! Não foi o que tu foi fazer, né? Do nada, véi. Era por outro lado, é porque eu me confundi. Porra. É o caso que eu vi a mulher. Ai, porra. Tá cara aí, aguardando agora, viu? Que alegria. Vou dar um flipinho subindo e vou arrancar de kick. Vai na frente lá? É. Calma aí, deixa eu ir pra lá, que ele não tem como. E aí, como é que nós faz? Não tem como jogar nada não. Vou jogar aqui, vai. Desgraça, doido. Quarto quebra o pé. Não tem como jogar nada não. Oh, homem! Cha-cha, deliverer, cha-cha, deliverer. Acredite que veste. He come to breathe, confession, set his feet between. Travelling, confession. Cha-cha, deliverer, cha-cha, deliverer. Cha-cha, deliverer, cha-cha, deliverer. Took us away from civilisation, brought us a slave in his feet. Out of the beauties of Africa, into the future of foundry in the future. Cha-cha, deliverer. Cha-cha, deliverer, cha-cha, deliverer. Cha-cha, deliverer. Cha-cha, deliverer. Cha-cha, deliverer. Salve rapaziada, testando o microfone, um, dois, três, você vai ver os homens chegando, olha os homens chegando aqui, é você irmã, não é a polícia não, rapaziada, o microfone não estava pegando, vamos filmar agora esse microfone, só com o áudio da câmera, tá? Então vamos apresentar aqui para vocês, Sprith Mafia, CB Crew e Noday Skate. Tchau. Esse cara é palhaço, não dá. Vai, coisa de crime é. Vai. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Obrigada. 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 Dropando assim ou assim? Tanto faz, do teu jeito. Só desce. Só o drop. Só o desce. Desculpa. Tu valeu o corpo. É rápido, Barreta. Caralho. Ah, porra, tomar. Ai, cara, bate de velho. Eu pensei que derra pra frear, Baitolo. Não tem freio não, skate. Ai, que merda. Mas tá suave, rapaziada. Tá de boa, tá de água. Qual foi, mano? O sol tá fritando. Tu acha, mano? Com certeza. Aí vem ele. Aí vem ele, rapaziada. Um mais, um mais. Desce, desce, mano. Falei, rapaziada. E aí? Eu acertei dois dois, moleque. Vai, vai, dá pesada. Já vai. Já acerta. Caralho. Essa é a vida que eu sempre quis, ó. Dormindo. Na beira-mar. O pessoal só batendo fotinha, ó. É isso. Nordeste Skate, caralho. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Já vai, já vai. Tá com fome. Fome mesmo. Eita. Feio, tigreza. Mia! 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 Ha! Ha! Escaracolos, mano. É o rei, é o rei, é o rei! Bife! É! É o rei, é o rei, é o rei, ei! Eu falando aqui as cubas. Não, mas não pegou, não. Não pegou, não. Corta esse áudio, menino. Corta o áudio. Corta o áudio. Redito! Bota o áudio! Yeah! Uma vez mais Raquel Camelo So Raven I'm a Raven So Raven I'm a Raven So Raven Oh, como ela vem E aí, boa Bora lá De prima, sua seda de prima É legal E aí, eu tô com a pôde Tô falando aqui De novo, rapaziada Pra quem não me conhece Não, não sai Tô com um cafezinho Tava mandando, mas agora tô cansado, né Porque eu tava fazendo uma trick ali Pra minhas pernas tá bom, bom Mas se de noite, eu sei que 40, ó Se de noite tiver bom Vou dar uma novinha aí Tchau Eu tô com a pôde de novo Eu tô com o amor Com o amor Eu tô com a pôde de novo Eu tô com a pôde de novo Pra que a pôde de novo Zerou! 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 O que é isso? Opa! Caralho! Para, 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 para! Música Mano, ele tem que ensinar a gente como é que manda isso. Música É isso aí, é isso aí, rapaziada. Mais um EP dos humanos. Confere, deixa o like. Compartilha. Inscreve no canal. Ative o sininho. É, é. Muito mais bonito. Música E é isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.